E aí 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 Bom dia, as galinhas, bom dia, os cachorros Uhuuu A vó ponta a moleque, não? E aí Eita, eu tô doidinha, pai confesso Ah, gente É, eu quero comer Eu vou sair, viu? Eu vou sair, mas aqui, com licença O que foi, hein? Eu vou te ver, vale Levant et pega a cadeira C'est un bichon, l'entend, qu'est ce que tu veux? Eu não quero o que? Coisa linda! Eu quero comer! Eu não quero comer aqui não! Bota com a bonita aqui não! Vai comer o carrão não! Não quero cuscuz não! Vai comer cuscuz! Eu quero de bolacha! Eu quero de bolacha! Ei! Vai comer cuscuz! Não! Ei! Ei! Ai! Levanta agora! Vai comer comida! Viu que manda comida tá caro! Não cai não! Não cai não! Não cai não! Não cai não! Eu já to na bolsa do meu coração e comer um cuscuz na boca! Abre a boca! Bicho safado! Você sabe quanto é que tá gostando! Porque não me custa! Tá pensando que você vai tomar comida caro é? Vá! Olha! Levante! Você vai comer! Pegue chefinha! Pegue essa comida e coma agora! Vamos! Deixa a tacar ali! Eu quero regular! Vira comer! Eu vou pegar o chicote! Comer ali! Com o amiguinho de vocês! Ei! Olha! Chega ali! Não vou pegar! 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 Você só já perdeu meu cuscuz! Bora! Pegue! Saque agora! Não! Vou pegar! Comer não! Comer não! Eu não vou comer não! Não! Não vou comer não! Não vai! Quem disse que não faz? Eu quero comer! Olha! Olha! Comida! Tá vendo a comidinha? Come! Já comi o meu! Muito bem! Comer! Muito bem! Tá bom! Tá gostoso! Quer mais? Quer mais? Eu tô de sabate meu! Muito bem! Aqui! Toma! Mas a mundiça sapata! Você só já disse! Eu quero não! Eu quero não! Eu tô de sabate meu! Eu tô de sabate meu! Olha aqui! Me caça a boca! Viu? Vai ficar nesse instante! Mundiça sapata! Eu já tô! Por aqui eu! Uma coisa linda dessa! Me estressando! Confio da qualidade de vocês! Pra vocês nem parar de meu filho! Mas que de polícia! Não vai ir para a escola hoje não! Vai! Bora! Ali ó! Já tá até na hora! Gente! Vem pegar aqui! Pega aqui! Pega o livro! Ajeita esses cabelos horrorosos! E tu também! Bicho da barriga! Pega! Levanta! Levanta! Bora também! E esses cabelos não ajeitou não! Põe! Bicho horroroso! Cadê ele? E aí vai lançar direto na escola! A gente fica encalado viu? Não vou não! Não vou não! Não vou não! Não vou não! Eu 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 não vou não! Só não quero aqui em minha casa! Eu não tenho um sossego rapaz! Eu vou acordar aqui! Quero ter um sossego da vida e vocês aí me estressando! Eu não vou não! Vocês veem pra mim! Olha aqui como é que eu tô aqui ó! Tá vendo? Tá pensando que eu posso ter raiva né? Mas isso é uma beleza! Bora puxa dentro de casa! Puxa! Isso dá direito e vão lançando direito viu? Enquanto chega às vezes não tem nem comida aqui também! Mão de isso! Puxa! Eita! Meu Deus do céu! A gente não conta pra me livrar dessa vida! Eu devia até era fim! Eu devia só vir aqui na boa! Dançando de festa em festa! Me pegar aquele cachorro do meu marido! Usando tudo que eu ando atrás de eu e eu aqui! Me estressando com um lanço de frio! Pense! Pense numa raiva que eu tô! Pense numa raiva! Eu devia ter medo que mamãe diz! Você não arrume salmo pra se encostar! E eu fui arrumei salmo! Tô eu aqui! Sofrendo nessa vida da noeste! Eita! Mas não sei não! Sei não! Cuida bubinha Janiele! Nós vamos atrasar! Segura aqui pra eu trocar minha roupa também! Eu vou ajeitar meus cabelos! Porque eles ficam mais bonitos que os outros né? Eita! Esse batom! Me dá batom! Sofrendo pra minha farda logo! E vocês vão ficar feia! Ah! Tá bonita! Eu vou voltar! Bota aqui! Tá bom! Tá bom! Agora vamos guardar! Não! Eu tenho vergonha de ir com essa bolsa lá pra escola! Como é que nós faz? Mas tá bom! Tá bom! Então pega o teu caderno! Tá bom! Tá bom! Bora cuidar que nós já estamos atrasados! Que nós já estamos atrasados! Que nós é uma professora de amãe! Mãe dá autos em nós! Toma! Não que é rasgado não! Foi você que rasgou brigando! Mas Felipe! Lá em casa! Ó! Esconda aí! Esconda ali ó! Ali atrás lá! Quando vocês deixaram a roupa de vocês! Vai logo! Boa! 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 Tá bom sim! Bora! Bora! Vamos por ali! É mais perto! Por a onde? Vamos ver quem chega primeiro! Por aqui! Não! 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 Ô, Pupi! Eu vou dizer a mãe que você está ajudando a janela a subir! Viu? Viu que você vai ver. Viu que você vai aí? Viu que ela é aí? – Coelhão – Viu que você vai sair! Debido Cáino! Viu De 누�to Cáino! Vamos lá ele! Viu que você vai lá? Não, não! Viu que mercado de mal väl Thailand! Está des großen... Vamos lá! Você vai ver quando chegar em casa, você é a ela. Você vai ver quando chegar em casa, 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 você vai ver quando chegar em casa. Mãe! O que é isso? Ixi Maria, credo! Não! Eu não acredito não, ripinho! Eu não acredito não! Eita bicho nojento! Eu não acredito que tu cagou dentro do banho por saber que a água tá cortada e não consegue... Eita bicho safado! Eita bicho safado! Eita bicho safado! Vai! Pega o rabo o foda! Tu vai pegar o rabo o foda! Vai! Pega ali o pano! Pega o pano ali! Ei! Não faço isso de nada! Vai! Pega o pano agora! Pega o pano! Pega o pano! Você tá muito mal criadinho! Pega o pano! Pega o pano! Você vai pegar o pano e você vai! Você tá pensando que você não vai jogar mais? Aqui! Lipe! 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 Eu tô falando por você! Você vai limpar essa botinha que você fez! Bora! Pega esse pano, Lipe! Você vai, Lipe! Lipe! Eu já tô perdendo a paciência! Pega o pano e chegue! Limpe isso daí! Você vai limpar com a língua! Bora! Mas será que é possível? Oh, Lipe! Bicho, miserável! Quando chegar na casa, eu vou dizer que você tá me subindo lá na rua! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Esse livro é meu! É o meu! Oh, professora! Meu livro! Não, é meu! É o meu! É o meu! É o meu! Eu deixei aqui! Mentira! Bom dia! Elas que começam! Elas que estão começando! Provação! Eu tô fazendo atividade! Ô, Janinelli! Vira a sua cadeira pra frente! Minha gente! Eu acho que minha sala tão bonitinha! E vocês só aparecem! Buminha, não é desse jeito que você senta na cadeira não! Eu quero sentar com ela assim! Não! Eu quero sentar assim! Eu quero sentar assim! Oi, Janinelli! Que jogo! Oi, não! Oi! Eu vou dizer a mãe que você está rasgando a sua cadeira! Por isso a sua trava de caderno! Eu vou dizer a mãe que você está rasgando a sua cadeira! Eu não sei o que eu vou fazer de novo! Porque eu passei a minha idade que eu passei a minha casa! Eu fiz, mas ele rasgou a dele! Eu não fui! Eu ia você só rasgar a sua atividade não! Eu não posso dar nota com atividade rasgada! E mãe, também deu a pista dele, porque ele rasgou a atividade e não quis fazer. Olha aí no braço dele, ó. Deixa eu ver o que tem no seu braço. Mas, Bobinha, como foi isso? Mãe, tava batendo eu, porque eu não queria vir para a escola. E por que você não queria vir para a escola? Você não gosta de estudar, não é? Não. Mas, Raquel, também, Bobinha. Você não achou bom vir para a escola? Uhum. E por que você não queria... E toda vez que eu vi o apoio? Não, não gosto, não. E quem é que bate aqui em você? Minha mãe. Por que ele não quer vir, ele não quer fazer atividade, ele não quer fazer nada, ele não quer ajudar lá na roça. Aí a mãe ia dar uma pista nele para poder ajudar. Ajudar lá na roça? Sim, porque ela disse que não vai criar nenhum homem preguiçoso. Mas... Ela quer que eu trabalhe. Mas, eu não fui uma criança, não fui para trabalhar, não. Não acho que tem que resolver isso. Professor, o que é a minha linda hoje? A merenda... E aí, minha irmã, não com limonjão? Eu tô com ficha. Eu também. E eu também, assim, não, eu não queria bolacha. Ah, eu vou jogar, mas merenda, eu vou tirar a mãe. Minha gente, vocês vão te tragar o livro da escola. A merenda vai ser bolacha com leite, daqui a pouco. Não tem aquela atividade de casa que vocês, pelo visto, não fizeram. Mãe, eu quero o meu livro que ela carregou. Não, mas o seu é meu. Esse livro aqui é do mesmo jeito, então não dá para falar com eles. Daqui a pouco eu dou. Fiquem respondendo aí essa atividade que eu passei para casa, que daqui a pouco eu vou vir olhar. Mãe, eu não tenho lápis. Eu perdi, ele carregou. Era meu? Eu carreguei, era meu. Fiquem aí, vocês respondem essa atividade que daqui a pouco eu quero olhar. Ô, bubinha, meu filho, vem aqui. Agora eu vou me abraçar um pouquinho. Bubinha, por que que já está acontecendo que você está com esse tanto de machucado? Minha mãe está me batendo. E por que que ela está ali batendo? Ela faz isso direto, é? Ela me bate todo dia. Eu não faço tal, ela me bate. E nas meninas ela não bate não, só bate nem eu. Mentira, ele bate nem nós também. Ela bate nem nós. Não, mas bate mais em mim. Nene, venha, por que você é a pronta? Aí ela me bate mesmo. Não faço nada, não faço nada. E eu vou dizer a mamãe. Viu? Eu digo. Eu digo. Binhinha. Ó, quando acabar no final da aula, não, no final da aula não, daqui a pouco a gente vai ali conversar com duas mulheres aí, você confere isso que você está me contando, tá bom? Espera aí, eu vou chamar uma pessoa para ficar aqui com elas, aí a gente vai ali conversar com as mulheres. Eu quero um pouco aí, professora. Já que a boca é a merenda. Como é a janela? Minha janela, qual é a merenda? Foi ela que começou? Você está aqui, filha? Ó, a merenda está me batendo. Não, não pode, já começou. Chega, vamos conversar, ali. Daqui a pouco chega alguém para ficar com você. Se comporte por esse pimpinho. Eita mulher, apesar de ele vai lá ficar com mãe. Vamos, 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 vamos para casa. Vamos ver que a professora não está aí, nós vamos estudar ela. Vamos ver o livro. Só assim, nós não apanham hoje. Mostra o caderno dele, pede, mostra o caderno dele, mostra o caderno dele. Tchau, Dudinho. Tchau. Diz a professora que a gente já foi para casa. Ó, a novidade saiu, que ela levou a professora, levou a vida, a vida dele. Aí você vai lá na barraquinha, aí vai, aí pede alguma coisa. Se alguém perguntar, se for sua mãe, você disse que não conhece e que nunca viu, tá bom? Vai lá, arrasa. Bom dia. Bom dia. Eu trouxe esse caderno aqui, porque esses dias eu estou percebendo que ele está sofrendo algum tipo de agressão em casa e eu queria saber se você podia tomar alguma providência. Posso, sim. É onde é que ele mora? Ah, ele mora no sítio Bela Vista. E aí, como é que está a sua convivência em casa, parece? Está ruim. O que é que acontece lá? Minha mãe me bate, bate nas minhas irmãs. Por quê? Porque a mamãe faz as coisas, ela bate em nós. Por que ela bate em vocês? Na minha cama, porque não tem comida, ela bate em nós. Eu conheço muito bem esse tipo de casa. Mas você mora, você tem quantos irmãos? Dois. Dois irmãos? E mora todo mundo na mesma casa, né? É. E o teu pai? Meu pai, ele mora mais nós, mas ele só vive bebendo cachaça e pega o dinheiro do Bolsa Família e vai beber cachaça. Mas é porque, assim, aqui no conselho, sabe? A gente trabalha com visitas. A gente vai frequentar a casa das pessoas para ver qual é realmente a situação, sabe? Agora mesmo tem um colega minha que ela está fazendo visita. Aí tinha que ficar alguém aqui no escritório, mas o caso dele é só isso mesmo? Não, assim, na sala de aula, ultimamente eu não estou conseguindo nem passar nada para eles, porque eles estudam tudo junto, os três irmãos. Só que é o tempo todo, perguntando que hora vai sair a merenda, perguntando o que é a merenda, se vai ter merenda, porque eles já chegam com fome. Sim, tem outro doido, meu irmão, outro irmão meu. Tem outro irmão, né? Sim, aí, essa questão da comida, vocês se alimentam direitinho antes de ir para a escola? Não, não. Nós não comemos bem, não. Minha mãe gasta muito dinheiro com coisa, com roupa para ela. Tá difícil essa situação, viu? Eu vou aguardar a minha colega para a gente ir fazer uma visita lá. Para a gente acompanhar direitinho o caso, aí qualquer coisa a gente entra em contato com você, viu? Lá na escola. Oi, Janiele, que mãe já deve estar esperando nós há um tempão, viu? Tu demorou para descer. Olha, tu troca de roupa, aí... Não, eu vim com a farda mesmo, mas tu foi atravessada, tu viu, não foi? Eita! A mãe, tu bota a farda, mas tu bota direito e pega a bolsa para guardar nosso caderno, a bolsa que mãe deu para nós, viu? Que eu vou... Eu vou tirar esse batom. Não, vai dar uma pisaneu, ó, Janiele. Eu vou dar uma folha para tu tirar teu batom, viu? Certo! Vem lá, já desavei essa farda, cuida! Ó, cuidado que bombinha cagou ali, ó! Eita, que bicho malzinho, pô! Desavei essa farda que nós vamos, cuida, Janiele. É o quê? Eu tô pedindo também. Vamos pedir mais eu, vamos pedir mais eu? Eu te dou, é o que eu te dou. Olha, tu vai? Nós vamos pedir a andar aqui na feira, hein? Não, ali tem mais gente. Bora, mais gente. Sim, e o endereço é aonde mesmo? Só para confirmar? Ah, é o sítio Bela Vista. Pronto, tá? Eu acho que eu sei onde fica. Mais ou menos. Depois a gente vai lá. E essa mancha roxa? Então, isso aqui mesmo que eu prestei atenção hoje. Porque ele chegou praticamente espancado na escola hoje. Eu fui perguntar a ele de onde é que tinham vindo essas manchas. E ele falou que a mãe dele bateu nele simplesmente porque ele não queria trabalhar na roça. É um absurdo essa situação, viu? A gente vai lá. Não se preocupe. Que a gente não vai... A gente não vai falar para a sua mãe que você veio aqui. A gente vai dizer que a gente frequenta a escola e tal. Aí a gente vai lá e qualquer coisa eu entre em contato com você. para informar sobre a situação, tá ok? Ok, então eu vou ficar esperando. Tá ok. Não se preocupe que a gente vai fazer... A gente vai agendar a visita para... Eu vou agendar aqui para amanhã mesmo, tá ok? Ok. Então, tem um bom dia e outra vez também. Nada? Qualquer coisa é só ligar. Você tem o número daqui, não tem? Tem, tenho sim. Pronto, qualquer coisa é só dar uma ligadinha que a gente vai lá na escola, tá? Ok. Ah, então deixa eu deixar o meu número para você ligar para mim. Qualquer coisa eu entre em contato com você. E não tenha medo, viu? O conselho está dispossando de vocês, tá ok? Tchau, mas outra vez obrigada. E até a próxima. Até. Dá uma laranja? Eu estou com fome. Nossa, eu estou com fome. Essas peças não dão nada para a pessoa. Não tem não, tem não. Mãe, calma, calma mãe. Vamos. Eu gostei. Dá uma bata. Eu gostei. Obrigado. Meu Deus, cadê minha filha? Eu não acredito que ela foi embora e não deixou com o dinheiro. Ela levou o dinheiro, meu Deus. É o que? Pois é, meu filho, cheio. Vai trocar ela com uma coelhinha, esse papirinho também? Qual uma coelhinha? Vai, vai! Toma, segura aí! Mãe! 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 Abre a porta! Ixi Maria, já chegou! Mãe! E foi! Essa hora! A sua escola ia que seja de manhã editar pra vocês! Mas nós estávamos comendo! É! Cada irmã de vocês! A professora... A professora levou ele! Levou ele pra onde? Eu não sei não! Mas que história é essa que levou ele pra onde? Ele disse! Ele disse! E pra que foi que você não chamou ele? Não chamou! Mas a professora ele disse não era pra ele vir agora não! E foi! E foi! A mãe dele e a professora! Mas eu não sei não! Mas tanta gente entrou metido nesse mundo! Mas quando aquele bicho chegar... Eu quero dar a cara dele! Eu quero! Vocês não perceberam o Toninho não? Ei! Tu tá... Não! Tu tá achando que tu tem na sua cabeça hein? É algo pior mãe! Eita bichiga lixa! Tu vai ficar pô! Vai criar até que tem sobrancelha viu? Não moleque! Vai criar! Vai criar aquela filhorenta! Olha! Aquele bicho quando chegar... Eu sei lá! Pega as coisas! Passa aí as coisas! E vem aqui dentro da mesa! Chega! Vai fazer as coisas! Ó mãe! Tô puxada mulher! Tô puxada mulher! Ei! Cansada tá eu! Eu já vi ali um monte de palhaceira! Mas cansada é eu! Mãe! Ainda tô com fome! E você é meu amigo! Mas não uso nem dizer! Tudo isso que eu lhe digo! Mas é muito bom saber! Ei! Você tá num caderno grande! Eu é! Ninguém tem caderno! Todo mundo na minha sai de um caderno grande! Mas é! Todo mundo! Você não é todo mundo! Você é você! Se conforme com o que você tem não! Mas essa bicha tá ficando tão amostrada! Sabendo quem tá ficando tão amostrada! Desse jeito! Deixa eu pensar que vocês tão vim quer! Vocês tão vim quer! Vocês agradeceram de ter um desse daí! Cadê eu queria um dinheirinho pra comprar! Rai! 50 centavos no caderno é dinheiro! Olha ele mãe! Olha ele mãe! Opa! O que foi? O que foi? Opa! Dina! Você sabe que eu sou a professora do seu filho né? E é! Eu só queria saber porque ele tá tão esquisito! O que aconteceu com ele! Que ele tá com essas manchinhas roxas! Eita! Meu Deus! Meu filho! Eita! Meu filho tá com manchinhas roxas! Meu filho! Meu filho! Eu agradeço também! Eu tenho que vim trazer o bichinho! Meu filho! Essa menina chegará aqui dizendo que ele tinha ficado perto de por aí! Meu pai do céu! O que aconteceu? O bichinho mula é minha filha! Graças a Deus! Muito obrigada por ter trazido! Meu filho! O que foi isso? Meu Deus! É! É! Foi daquela hora de manhã! Foi quando... A dona Jurema só ainda batendo no bichinho! Foi a hora que o bichinho caiu aqui na cadeira! É! Mas você meter a cara na... Aqui na cadeira foi? Foi! Ô mulher! Foi! Pra ver como a pessoa... Eu já amareci tão ruim assim da cabeça, sabe que eu nem vi. Ô, Leandrinha. Tenha mais um pouquinho de cuidado com o bichinho. Não, minha filha, cuidado eu tenho, cuidado eu tenho. É porque assim, assim, sabe, eles aqui bagunçando, comentando café, sabe? Aí sabe, né, como é aquelas malnades de criança, né? Aí assim, tudo se batendo aqui, acabou caindo aqui, meteu a cara. Ô, meu pai do céu, agora eu tenho que fazer alguma coisa, qualquer coisa. A senhora não tem nenhum remédio não, né, mulher, assim. Mulher, é porque uma pessoa quando mora assim um pouco distante da cidade, né? Ô, meu Deus do céu. Meu filho, e pensa que ela, e não que eu mais faça isso não, homem. Não faça isso não, né, mulher. Como eu posso dizer, mas venha com as irmãs, né? Venha com as irmãs que, que é o mais certo. Não deixa preocupado, porque olha, eu preocupado. A senhora tá vendo como ele tá minha situação, preenha e tudo, né, mulher. Aí eu tenho preocupação na minha vida, aí é complicado. Né, meu filho, faço mais demais, muito obrigada. A senhora já vai, né? É, eu já vi. Ô, minha filha, muito obrigada, viu? Muito obrigada, quando quiser aparecer. Ih, ele tá vindo na escola. Ele é um aluno muito exemplar, muito educado. Ô, meu Deus. Tô quentinho. Ih, é isso, meu Deus. Aí também eu digo a ele, se compor, pra dar orgulho à mamãe. Porque eu quero que, meus filhos, tá vendo a minha situação, minha filha. Aqui, ó, eu fico tão aferreada. Assim, eu digo, vocês estudam, porque sabe, né? Que estudar é a coisa mais certa que tem na vida. Pra ser um personagem, pra ser um doutor. Não é a cara de um doutor? É, ele vai ter alguém na vida. Esse cara é muito estudioso. É, meu filho, é. Me dá orgulho tão grande desses meninos. É, esses dois também. Mas, muito, muito obrigada, viu, minha filha? Se quiser voltar. Se quiser voltar. Se quiser voltar. Se quiser voltar. É, muito bem. Tchau. Tchau. Dê um bom dia pra senhora, viu? Tchau, meninas. Tchau, senhora. Você gosta de ser direito? Tchau, tia. Oi, quando quiser aparecer, viu? Quando você tiver reunião, pode ligar, mandar dizer, por eles que eu vou lá, viu? Tchau. Tchau, minha filha. Tchau. Tchau, minha filha. Tchau, minha filha. Tchau, minha filha. Mãe. Só que me faltava. E tu, com essa cara roxa? Hein? Foi do tapa, que a senhora deu nele. E foi? Foi do tapa. Eu só quero que você, quando você sai desse medo de mudar, vão dizer que eu tô dando tapa aqui, me filho. Homem, você e qualquer pessoa que eu quero na cara. Olha aí que eu disse, é a professora. Que sala? É o quê? Foi aí. Ô, bumbo. Bum, bum, olha pra mim. Tu foi dizer o que a tua professora. Ah, que a senhora me bateu. Ela perguntou como foi porque eu tava todo roxo e eu falei. Que foi, meu Deus? Ela disse que a senhora só vivia batendo em nós. Que foi? E por que tu não disse que foi que tu apanhou, não? Ei, bicho safado. Olha, bicho, eu quero teus dentes. Porque quem dá comida aqui dentro de casa, tu é quem? Ei, quem é que dá comida aqui dentro de casa? Bora, fala pra boca. É eu. Não é professorinha, não. Viu? Eu vou mostrar aqui um exemplo. E vou dizer uma coisinha. Tá vendo esses daqui? Sabe como é o nome dele? Se chama Chicote. Chicote é amigo do corinho de vocês. Cala sua boca. Na próxima vez que sai de dentro de casa pra ir dizer coisa minha de dentro de casa, vai apanhar nos dentes, viu? Mas foi a professora que perguntou. E foi, meu Deus? E eu sempre fui a profissional que perguntou, mas obrigada dizendo da professora, não obrigada não. Viu? Você se culpa quando eu dizer assim. Parou, apanhou dentro de casa, fica dentro de casa, fica dentro de casa. Isso é uma pretensão, é um exemplo do que vai acontecer, viu? Agora vamos fazer uma vez, vamos, vamos, vamos. Ei, olha a mamãe. Tá escondendo, tá? Isso é aquela bruxa, eu vim pra dentro de casa aqui, sabe de minha vida. Eita, menina. Mas o cacete vai ser feito. Vai ser feito, vai. Vai ver o que tu vai dizer. E cadê as mamãe que sentiu em mim, hein? Mas quando eu vim chegar dentro de casa, ele tava lá na rua que eu vim, ele nunca vim pra casa não. Não, eu tô, 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 tô no fim da rua agora. Tô, tô no fim da rua, mas quando eu pegar tudo, eu molesto as mães. Eu vou pegar tudo e amarra pelas costas, vou botar pra fora daqui. Vou botar, mas olha, eu tô aperreada, mas eu tô correndo, tô acendendo essas molestas dos cachorros. E todas as regras do tudinho aí. Vamos fazer as coisas, viu? Vai falar, eu tô correndo, hein? Vai falar, eu tô correndo, hein? Amãe! Rubim, abre a porta, mãe! O que foi? Olha o jeito de lhe pendurado na porta. Ô, Mariana, vai abrir a porta. Tu tava a outra, hein? Ei, menino! Tu tá surto, esse bichão vai ser bem doido, da calteça, ele é bem leso. Eixi! Eixi! Tu vendeu o testinho aí, né, Liquinho? Ele tava na rua, que é a menina que me deu. Ele tava na rua, filho. Eu tava pedindo, menino. Ei, ei, meu Deus! E foi? Deixa eu ir, mamãe, ver quanto é que meu filho a curou. Ei, ei, meu filho. Tá vendo? Siga aqui, ó. Tá aqui, meu pai. Mas desse tamanho, já tá fazendo de casa. Tá dentro de casa. Né, ei, meu Deus. Deus me tivesse essa carinha linda de dar dinheiro. Meu filho quer um pão? Quer? Ô, meu filho. Eu também quero o pão. Eu também quero o pão. Mas vai guardar, viu? Mas vai guardar o dinheirinho. Eu também quero o pão. Esse pão aqui faz que sobrou. Eu tô com o pão, mãe, Elidia Miele. Você sabe que você fala aí? Meio doido. Não faz isso aí, meu Deus. Não faz isso aí, meu Deus. Simorinho. Cala, se topam, viu? Toma, o pão. Também. Eito. Eita, quase. Toma, meu pai. Toma, meu pai. Não tá falando desse jeito. Eu não vi. Vai. Vai. Cala a boca agora. Cala a boca. Regula o choro. Regula o choro. Regula o choro. Vai. Eu também quero o pão. Regula o choro, vá. Muito bem. O que foi? Eu não quero o pão. Olha o jeito deles. Não, não. Já comi. Eu tô num lanche na escola, não. É fitete. Não, ainda tô com fome. Eles só dão um pouquinho. Se o seu boteco é uma lombriga muito feita dentro dessa barriga, eu tô só querer comer. Não, não se dá nada. A professora disse que a professora disse que nós tínhamos do dinheiro, do cartão. Quem disse? A professora. Olha o jeito deles dando a língua pra mim. Fica aí. Fica aí, Lipinho. Deixa eu também. Você sabe que ela é meio abestalhada. Pra que você fica mexendo com ele? Sim, aí como é que eu comecei a estourar, né? A professora disse o quê? Fique dinheiro no cartão pra gente comer bolagem. Na minha época, quando eu estudava, professor só ensinando. Ficar se metendo na vida de ninguém, não. E agora tá se prometendo em minha vida por quê? Quando ela vir falar assim, olha, sua carteirinha de cartão, diga que vai se prometer com a vida dela. Deixa eu te diga assim, que a minha vida, quem manda é mamãe. Tá certo, quem manda aqui na casa é mamãe. Ah, eu tô com o meu pai de macarrão. Ei, ei, você quer macarrão, você quer tudo. Você quer tudo, que coisa linda. Você bota a cerveja na roupa e pode pegar o preto por aí, pra botar a cerveja dentro de casa. Ah, tá muito luxenta. E a casa também, fica. Enfitex. Eita, moé. E o que for aí, tu não veio lá pra mim com essa cara não, viu? Tu não olha não, com essa cara não. Agora a casa, é que tu quer uma comidinha boa. Ah, mamãe, eu quero uma comidinha boa. Agora fazer as coisas direitos ninguém faz. Ninguém faz. Mas eu não peguei na mesa. Ai, agora é muito bonito. Eu, uma mulher linda. É legal, porque eu saí da elegância de minha casa. E tu vai pra onde com isso daí? Vai, senta aí também. Feste. Adorei, meu. Festa, mãe. Rapaz, pessoal, não bota os traços que ainda bota o todo pra mim. Só bota o castigo. Só bota na gente, não. É o que, menino? Só bota na gente, ele faz o que, só não bota nele. Você sabe que seu irmão é leso. Você sabe que é leso. Vai bota a lesera dele. Vai me ficar suportando. Já é todo seu patrê, não? Tá na hora do almoço. Vamos, vamos fazer comigo. Vamos comer daqui a pouco. 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 Tá, obrigada. A gente pode entrar pra conversar com a senhora? É sobre o que, minha filha? É sobre umas questões da escola dos seus filhos. Oxe, não, mas não acredito que é tão no trabalho, né? Minha filha. Diga aí. É que a gente recebeu uma denúncia de que seu filho estava sofrendo de espancamento da senhora. É o que? É o que? Eu não acredito, não. Quem foi que disse isso? A gente viu as manchas no corpo dele. Pai, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, não, mas, oi, bicho, não. Eu fico até com a cor, eu vou dar fraca aqui. Oi, hoje, não. Meu Deus, foi hoje, não. Foi esse dia que eu vi uma professora aqui. Ela trouxe, sabe? O bichinho do meu filho, bumba, ele ficou perdido por aí, sabe? Aí ele veio. As meninas chegaram em casa e o bicho ficou perdido. E eu fico com uma preocupação tão grande nesse mundo. Eu me preocupava. Quando pensa que não, Felipinho, quando pensa que não, mulher. Viu a professora com ele, cheio de coisa marcada no corpo, sabe? Aí, pronto, ela só me mostrou. Quando ela me mostrou, eu expliquei. Eu disse a ela, disse, não, minha filha, você sabe o que foi? Que eu estava brincando aqui na mesa. Isso foi na hora da comida. Olha, assim, bicho, gosta de comer. Olha, esse pão tá seco. É torrada. Parece que é de três dias atrás. Três dias mais. Você não tá torrada, mulher. Isso aqui é torrada, mulher, por amor de Deus. Deixa eu dizer, deixa eu dizer o que eu tô dizendo. Aí, pronto, aí eu peguei. Ela me mostrou o menino todo, marcada, mas foi de uma queda que ele levou, minha filha. Por quê? Pegou a minha filha. Pega o meu Deus do céu. Isso aí, moleque. Calma, 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 calma. Vê, sai. Minha senhora, você é uma coisa parceira da ex-menina. Não consegue. De três dias atrás. As filhas estão, que não estão maltratando seus filhos dessa forma. Mas não é tão verdadeiro que a rapaz não dizia, não. Com todo respeito, com toda a educação. Olha, a gente vê aqui, a gente só vê aqui, na última denúncia. Porque a gente já recebeu um bocado de denúncia da senhora. O quê? E o que é que eu tô fazendo de denúncia por aí? E ele, o seu próprio filho, disse que foi a senhora que tinha batido nele. É o quê? Ele disse que foi... É o quê? A gente foi conversar. A professora foi lá com ele, foi conversar com a gente. E disse também que já recebeu, já recebeu denúncia de que a senhora bota eles pra ir pra escola comer a merenda. Que disse que não tem comida em casa. Não tem comida em casa. Minha gente. Minha gente. Olha, vocês não sabem. Você tá vendo a situação na minha casa? Vocês estão pensando que a situação aqui é fácil? Não, eu me viro em 10 pra dar comida, pra dar carinho. Pra fazer de tudo por esse fim, ninguém vê. Aí chega o povo aqui que se metem em minha vida, dizem que eu faço isso. Minha gente. Vocês têm que entender que nesse mundo existe gente invejosa. Minha gente, vocês não tem que acreditar, não. Olha, meu filho, meu filho, meu filho deficiente. É um sofrimento tão grande pra me dar suporte, pra me ajeitar esses filhos e tudo. E quando você chegar aqui, vocês podem acreditar, senão você também tem que ver meu lado. É o seu esposo. Minha filha, olha, aqui tá ali, eu não gosto nem de chamar esposo, sabe? Porque é um vagabundo, eu diga assim, um vagabundo. Porque é deixar o si só por conta da mulher, né? Porque, olha, eu que boto comida dentro de casa. Eu que cuido desses meninos. Você não trabalha? Eu que faço de tudo. Não, assim, de vez em quando eu faço um biquinho, tem minha roça aqui do lado, né? Aí quando assim... Licença, senhora, licença. E por que que a senhora não bota ele na justiça pra ele ajudar, dar comida pra eles? Mulher, eu não sei nem onde é que ele vive. Pra falar a verdade, porque o cartão de bolsa família, ele tá pegando dentro de casa, não é? Não é um absurdo, porque eu ligar e louco, eu vou dizer, oi, pega o cartão de bolsa família, vai tirar uma pessoa disso a ele. Já no final do mês, vai lá, tire, vai comprar comida pra botar dentro de casa, porque tem que dar o bolsa família... O cartão ficou com quem? Fica comigo, mas só que ele, esse dia, porque o homem foi no dia do pagamento. Aí eu mandei aqui, assim eu confiando, né? Porque, mulher, é bom pra botar dentro de casa, né? Aí ele pegou, saiu, minha filha, até hoje eu não me apareço com esse cartão. E quando o nosso, aquele homem, muito bom, que eu agradeço a Deus, meu Deus, por ele ter aparecido nessa vida, lua. Por ter botado o cartão de bolsa família aqui, né? Pra ajudar os pobres, porque já pensou demais se não fosse esse cartão. Aí pronto. Ah, sim, tá certo, mas... Mas oi, 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 tá vendo? Ele meteu, ele caiu dessa cadeira. Ele caiu dessa cadeira. Mas foi que você me acreditou aí, que disseram que a senhora foi desplancado, eu? Ô, moleque, se tu quiser acreditar, tu acredita, agora eu tô dizendo, eu sou uma pessoa de palavra, e eu tô dizendo isso. Agora, se você se acreditou em mim, não ser minha gente, você quer acreditar também. Oi, senhora, a situação aqui não tá boa, porque não foi só uma denúncia. E a senhora tem que saber quais são os direitos da criança. A gente tem esse papel aqui com todos os direitos, vamos deixar com a senhora. E a gente vai vir de novo, a gente vai fazer outra visita. Se acalme, que a senhora não pode ficar assim, que a senhora tá grávida. Que não é bastante que você... E não é bom. Eu fico assim, até um pouco emocionada com o que eu tenho meus filhos. Não, mulher, não é assim não. Eu tô nervosa, não. Se acalme. Eu cuido, eu dou... Né, bomba? Meu Deus, eu tô carinho assistindo esse mundo, e o povo é gente invejosa. Gente invejosa, que quer ver meu mal, entendeu? Que quer ver meu mal, eu chegar aqui dizendo isso. Mas, minha gente, você tem que acreditar de mim. Eu sou mãe que sou minha festa. A gente tá só fazendo uma visita de rotina mesmo, por conta das denúncias. Mas é como a minha colega aqui disse, não é batendo que se educa. Oi. E se a gente receber outra denúncia, alguma coisa assim, já não vai ser uma visita... Você não consegue se prejudicar. Ah, sim, vai ser uma visita acompanhada por juízes e... Eu não sei, eu só sei que eu tô dizendo aqui minha versão, tô dizendo a verdade. Agora você chega aqui já dizendo, você tem que educar não sei o que, porque senão vai vir aqui não sei o que. Eu tô dizendo, agora se você não tiver minha filha gritando, eu não posso dizer nada. Tá bom, minha filha, você tá calmo, hein? A gente vai... Tenho esse daqui, tenho esse, tem mais dois ali e agora eu tô bochuda de novo. Quantos meses? Tá de quatro meses. Agora sim, se vocês já acreditam, se não acredito, eu não posso fazer nada. Vou fazer o quê, né? A gente se baseia, a gente se baseia no que a gente vê. Então a gente vai ficar vindo aqui acompanhar vocês. Aí se a gente ver que é mentira, a gente se afasta. Mas se não, a gente vai ter que tomar outra atividade. Por acaso, não, eu não posso fazer uma perguntinha a vocês? Por acaso, por acaso é pecado ser pobre? Não, não é, gente. Não é? Não é pecado, mas só que pobreza, pobreza, pobreza. Espera aí, você também tá bochuda igual a mim, mas eu posso fazer uma pergunta. Você vai ser mãe. Minha filha, mas você já é mãe? Ainda não. Você vai ser mãe, você vai sentir na pele. Entendeu? Você tá pensando que é fácil. Eu não... Minha filha, eu sou pobre, mas graças a Deus, você não pode falar que eu fui educador. A gente não tá falando. Eu fiquei com meus filhos, fiz tudo na vida por esse sim. Eu não acerto, minha filha. O robô se não, eu não quero ir. Mulher, eu tô olhando a situação de suas filhas. A gente vem pra analisar. Você não gostou? Não, eu só gostei, não, porque eu nunca vi desse trabalho difícil. Olha, olha, nós não temos muito tempo, não, licença, licença, licença. Muito bem, porque eu só gosto da mulher. Senhor, olha, a gente não tem muito tempo. Então, eu só quero deixar clara uma coisa. A gente não veio aqui pra criticar porque a senhora é pobre. A gente veio aqui por conta de denúncias que a gente recebeu, o que a gente não vai, não pode dizer quem foi. Mas a gente recebeu muitas denúncias. Então, a gente veio aqui analisar o caso. Agora, minha filha, eu não vou falar que a senhora é pobre. Não, não é porque a senhora é pobre. A gente tá aqui porque as crianças não estão sendo tratadas do jeito que devem ser. Como é? Pobreza não é sinônimo de mal educação de crianças, de esbancamento, de nada disso. Você, por acaso, viva aqui. Você não viva aqui, não, minha filha. Tá bom, minha filha. A gente vai voltar. Eu não. A gente vai voltar. Obrigada. Desculpa aí qualquer coisa. Eu tô dizendo. Às vezes vocês aparecem aqui é pra fazer a pessoa passar mal. Eu tô até assim, puxuda. Se acalma. Puxuda de quatro meses, tem um pressão alto. E você vier aqui me alterar. Viu? Agora, por favor. Vocês cuidam tanto de vocês. E quando vocês virem pra cá, vocês demoram aos bois. Porque a pessoa, quando recebe uma fofoca, minha filha, a pessoa tem que saber de quem... Não, pra mim é ser fofoca. Não, pra mim é ser fofoca. Porque falar... Você não sabe... Olha, olha aqui, olha aqui, olha a minha casa. Viva aqui nesse mazoleu. Tudo aqui, tudo abandonado. Aqui no Maracuá, ninguém aqui. E quem é que vai vir aqui fazer fofoca? Mulher, sinceramente. Mulher, olha, para tudo. Olha, se acalme, que a senhora não pode ficar assim. A gente vai vir fazer outra visita, tá bom? Tá ok? Se acalme, obrigada. E desculpa qualquer coisa. Não, é tudo bem. Tchau, moça. E você deixa aí pra ela as leis e deixa mostrar. A senhora sabe ler, né? Dá, pá. Sei, sei. Qualquer coisa que a senhora precisar, a senhora lhe que o telefone tá aqui embaixo, tá ok? Tchau. Pra ele. Dê tchau a eles, minha filha. Tchau. Tchau. A gente tem que não visitar vocês. Tá bom. Ei. Vagabunda, safada. E sabe quem é a cofinha de tudo isso, dessa bicha vinha aqui? De vocês. Foi ela. O que foi? Não, não foi ela. Foi você. Foi você. Foi você. Só que eu vou dar uma liçãozinha pra tudinho, calar a boca e não sair andando falando de minha vida. Porque aí eu vou passar aqui dentro. Entendeu? Vai apanhar tudinho, quer passar, pra aprender a nunca mais botar nome meu na boca dessas bruxas pra vir aqui na minha casa me incomoda não. Viu? 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. A próxima vez que vocês estão identificados aqui Já gostei de falar de minha vida Já sabe o que acontece? Ela vai ficar tudo aqui Essa pessoa só que é você é doido agora Não é tu? Papado Eu tô aqui Eu tô abuso nessa vida Vixe Não sei que você não sabe que vai dizer nada na hora não Viu? Eu já Eu já Ela é história Caraca, escorão Calma 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 a boca Cala a boca, bicho da água. Viu? Agora abre. Abre a boca agora de novo. Isso aí é pra prender. Não faço uma coisa. Eita, vai se bater já não. Viu? Bora. Não pode fazer não. Vamos pegar as coisinhas. Vai fazer as coisas. Vai tu pegar a façada. Vai para a casa. Chega. Vai, vai fazer as coisas. E tu. Bora, levanta. Chega. Bora, vai procurar o que fazer, viu? Isso aí é o que não tiver. É porque eu não tenho o que fazer. Porque se eu tiver o que fazer, eu não vou andar a vida aqui dentro de casa, não. Eu se desculpa. Mãe, que te chamas? É, tu. Não é? 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 Tá sumida? Não é? Pode. É. Não é? Não é? Eu quero saber o que é que tem de moda, porque tu sabe que eu gosto de umas coisas assim, né? Bem cheguei, porque eu tô na manhã, porque tu só fica apertado, só isso de insúnio. A minha cara acaba de ontem. Ela é tudo de ontem, né? Eita fofa! Eu tô usando a cabeça de tudo, minha vida, sabe? Não, mãe, tu não sabe assim, mas pago, tu só quer nosso pago, mulher? Por quê? Olha, que lindo! Eita, deixa eu ver, tá de quanto, mulher? E R$1,50? 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 E tu comprando brechó, foi? Ah, mas tá barato ainda bem. Mulher, sabe o que é? Eu sei que eu fui na rua, mas tem umas amigas mesmo. Olha, tô invejosa, sabe? Você não se fosse pra mostrar, né, mulher? Sabe eu sou invejoso? Pô, um safado. Aí tu sabe que eu não fico por baixo, mas quer saber? Toda que minha amiga chegue lá pra me comprar uma roupa, eu quero sair daqui a barco, mas eu vou chegar lá naquela rua, mulher. Olha, aquelas bichas tudo pintinhas, tá bom? Gente, tá pelo nosso, as caras. Tu também, hein? Tu tem negócio delas? E a filha, aí tu não sabe. Ah, não tem, mãe? Tem umas safadas, monta algumas dessas bichas dos conselhos, sabe? Ai, vem aqui pra dizer que eu tava batendo na minha filha, mas tu vê. Olha, tá no sacado. Eu só faltei batendo na cara delas, ó. Ixi, só faltei batendo na cara. Não é assim. Eu tava dizendo, antigamente, não tem esses empregos, não pode estar se batendo nas vidas, elas aleiam, né? Mas hoje, minha filha tem empreendido, dá até de fofoqueira. Sabe? Eu queria esses empregos. Aí, essas bichas ganhando dinheiro nas costas dos outros, e ó, eu passei nesse espaço. Apenas só, né, mãe? Eu tivesse trabalho de sua, eu ficava na vida dos outros. Enquanto essas, olha, se eu ficar lá bem, é melhor. Pensa que eu tomei um nojo. Pomei um nojo. Olha, esse short, hein, mulher. Vixe, eu adoro essa cor, mulher. Pode dar pra mim? Dá, mulher, experimenta. Deixa eu provar, né? E tá tudo barato, hein, viu? Tá de quanto? Não, não vai dar 50, né? Vixe, não vai dar 50. Eu achei que eu tava na promoção, mulher. E foi, e brechou, né? Não é? É como ficou lindo. É como ficou lindo. Vixe, marinha. Não, menina. Olha, mulher, sua calça. Vixe, como ficou lindo. Vixe, menina. Não é? Não, tu acha que, mulher, tu acha que combina se botar essa calça aqui por baixo? Combina, mulher, eu acho isso. É. Mulher, eu acho que eu fico assim. Eu acho que eu tô tentando de moda. Aham. E assim, eu gosto de assistir as mulheres. As mulheres internacionais, né? As mulheres de banda. Vamos ver as coisas só assim, sabe? Vamos mostrar aquelas coisas, ver aquelas, usa tu da festa. Eu gosto. Eu gosto, filha, filha. Eu gosto de foco. Eu gosto que faz aquelas coisas de banda. Eu gosto de mexer com as mulheres de banda, sabe? Tudo lindo, né? É lindo, mas brilhante assim. É isso, não. O chico tem aquela coisa cheia de brilho, minha filha. Ficam sem nenhum dos coisos. É lindo. Eu tô lá pra tirar esse bucho. Tô lá pra tirar esse bucho. Por quê? Quanto já tá tudo por mês? Não é, tô vi quatro. Tu acha? Eu tô tão cansada dessa minha vida. Só de cuidar desses meninos. Meninos tão muito. Gostou muito. Eu tô dizendo que eu não quero ter filho, minha filha. Eu acho que eu quero ver minha vida. Não, faça isso. Minha filha, você é elegante. Não é? Ele vai ficar o aru. Só comprar as suas coisas. Minha filha tem que... Eu tava dizendo, saiba aqui pra nós. Meu Deus. Não é? Tão gato. Uns homens tão lindos. Nós tão pensando que o pai quer na época. Só ver que o pai quer na época. Só ver que o meu carro vai lá comendo. E a filha volta do lado. Eu doida toda pra tirar esse bucho, sabe? Mas quando eu tirar esse bucho... Eu vou deixar eles com os pais. Não é? Mas... Mas... Eu vou... Eu quero, sabe? Eu quero mudar minha vida. Quero comprar roupa nova. Passar minha filha. Passar minha filha pra ver se é um gato. Cara assim, né? Que tem a camisa que eu só quero. Eu vou tentar arrumar as suas boas. Pois é. Eu peço cada broada. Rorada por aí. Que sai pra fora. Arruma cada homem chique de carro. É bonita. Não quer dar mamãe. Mamãe não me quer ir pra isso não, mulher. Falou sério. Olha. Eu vou ficar com essa daqui. Vou ficar com essa daqui. Vou ficar com essa daqui. Mas eu não quero nada pra com a menina. Não trouxe uma filha. Não. Hoje não. Não. A bichinha dela vai arrumar e guardada, sabe? Arteia também, é. Arteia. Gostei na Bahia. Aí traz roupa também. Aí dá pra usar. Roupa tudo não. Porque pobre dessa família só eu. Né? Tu sabe? Aí pronto. Mas quando elas vêm assim, aí elas... Já traz roupa. Mas eu não tinha roupa igual eu. Aqui só tá eu mesmo. Eu já comprei um vestido igualzinho. Ah, esse pra mim. Quando eu sou linda e fraca. Oxê, menina. Eu vou. Eu vou. Eu vou ficar com essa daqui, viu? Tá, Sérgio. Mas não te ajeita. Viões todas as minhas. Vai pra pagar quando? Oxê. Quando você tiver. Só não é assim. Ai, meu Deus. Eu quero tirar meu choco, moleque. Credo. Já tinha até esquecido. Você já quer pegar a parte. Não. Mas eu vou ficar com ele também. Sim. É. É. Deixa tu saber. Porque tu sabe né? Que eu pago direitinho e tudo mais. Sim. Na data pode aparecer. E a senhora, né? Qualquer coisa eu vim cobrar assim. É. Aí tu já sabe, né? É. Qualquer coisa aí. É. Tu dica mais ajeita. Tá bom. Vou usar tudo uma vez só, tá? Porque ninguém me consegue usar. Quando a pessoa é tão difícil sair. Eu vou me estirar com o outro. Ou duas vezes. Vamos sair. Eu tô tudo com a minha roupinha ajeita. Nossa. Porque quando tiver fecha eu vou tudo minha chique. Isso, né? Você é muito amostrada, mulher. Por isso que eu gosto de tu. Por isso que eu gosto de tu. Por isso que eu gosto de tu. Eu gosto de que tu se veste. Viu, mulher? É. Por hoje só, viu? Aí depois tu aparece quando tiver novidade. Tá certo. Não, mulher. Mas tu pode ficar assim. Se você quiser comprar mais grusa, sabe? Sim. Mas já, gente. Porque eu pego assim. Eu vou lá. Eu vou pra mim ficar. Tá bom, meu filho. Já sei como é, viu? Só ia ajeitando aqui, né, mulher? Que eu tô tão apressada. Eita, não é fácil. Fala, fala não. Tô fazendo o que aqui? Eu tô com fome. Vem de onde? Dali, da feira. A gente tá em casa. A gente tá em casa. A gente vai fazer o que na rua? Sozinho. Eu tô com fome. Não dá uma prata. O pior é que a gente tá indo pra feira agora. A gente tem pirulito. Só tem pirulito. Quer. Mas sua mãe deixa você sair sozinho. É muito longe de lá pra cá. Viu? Vem pra casa agora. Vou, vou pra casa. Pronto. Vá. Tem cuidado pros carros, viu? Viu? A Maria é muito longe. Ela deixa você sair sozinha sem ninguém. Ela tava batendo nele, mãe. Você sai de comida? Ela tava batendo em você. Por quê? Eu tô com caganeira. Você não pode andar sozinho, não. Na rua, não. Tô com fome. Sim, mas sua mãe não deu comida a você hoje, não? Não. Só onde? Ela tá passando que na rua até agora. Não. Tem. Tem. Tá me fazendo o quê? Pedindo dinheiro. Ai, minha Deus, vai pra casa também. Você comeu hoje em casa? Sim, não. Paso. Nada? Com uma pesquisa pra você hoje, não? Não. Vai pra casa que a gente passa já lá na sua casa, viu? Hoje ou amanhã a gente vai lá fazer visitagem e conversa com a sua mãe. Vai pra casa. Você não pode ficar na rua tãozinho, não, viu? Tchau. hw Oia! Mamãe vai lá pra rua. Vou comprar as coisas. Cuidado. Se chega alguém aqui, não deixa ninguém entrar. Vou fechar as portas não direitinho. Passar as portas não direitinho que tá tudo sujo, viu? Mãe, dá uma bolacha, ela a gente abre pra mim Sei não, sei não, mamãe vai lá na rua Depois eu volto, depois eu vejo lá Eu também quero um pirulito A senhora deu ali Dei aí um pouco Eita Esse doido Esse doido tá ficando safado, viu Cuidado, viu, se comporta Se chegar só vem aí, bagunça A gente vai ver uma coisa Ih, seus alparos Os alparos Eu também quero Eu sou uma pelota É minha Ih, você perde, você afaga Não, não vou vir Não, quer não, tá deixando Bora fechar a porta Ela mandou Eita, é uma viagem de mãe Ela vai bater nito Já, me dá isso Me dá Vamos, me dá, vamos pânca, vamos pânca, vamos pânca E a papadura ali Olha a pãdezi Olha a pãdezi Olha a pãdura Olha a pãdura Eita, vai melar Tá bonita Palhaça Não sei É você É você É você É você É você Seu dono, não gente Ei, ei, ei Vamos olhar o negócio Eu vou guardar, graças Se não, a mãe vai dar o piso entre nós Vinha, eu chegue Seu dono, vai Vem, não quer Vem, não quer Não quer arrapar tudo Ei, ei, ei Só alguém que mãe tava escondendo Toma no barra da roupa Vamos pânca aí Capadura Boracha Capadura Eu quero também Ela vai dar uma risa ninho Vai não Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Não, gente Vem Eu tô com fome Eu tô com fome Viu? É minha É minha Uma perra também não Só assim É da minha perra É a minha perra Primeiro É da minha perra É minha perra Viu? Eu tô com fome É minha perra 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 O que é que é que é que é que é? Sábia! Sábia! Ajuda quem? Sábia! Sábia! Ele vai matar! Eita! Mãinha chegou! Foi eu não! Eita! Vem comigo lá! Oi! Vamos lá! Dona Gerana se encontra! Ela saiu! Vem para entrar! Socorro o menino! Vai engasgar a minha gente! Traz água para ele! Não tem água não! Pode para vocês! Eu vou pegar a mãe de vocês! Ela foi na rua comprar uma roupa! Comprar uma roupa! Então agora mudou a situação de vocês! Não tem muita comida aqui né? Não achou lá no quarto dela! Estava escondido! Estava escondida a comida! Não! Mas achou e comeu! Meu Deus! Eu achei que a situação ia melhorar! Mas parece que está piorando! Ela saiu! Ela saiu linda! Ela saiu linda! Ela não disse que não tem dinheiro para nada! Como é que ela tem dinheiro para se arrumar? Eu trancou a gente e deixou a gente! Mas ontem vamos levar aqui! Quem abriu a porta? Foi! 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 A mulher veio aqui fazer o que ontem? Vem mostrar uma roupa! Ela foi lá comprar! Foi lá comprar! Ela foi comprar um esmalte! Meu Deus! Como é que ela disse que não tem dinheiro para comprar comida! E tem dinheiro para comprar roupa e esmalte! O Marlito trouxe da rua ontem! Ele foi pedir! Ele pediu na casa da mulher! A gente encontrou ele na rua! É justamente por isso que a gente veio falar com ela! E a gente encontra a situação pior do que o que estava! Aí a gente estava brincando! Vamos dar um bocado com vocês, né? Olha! Ela já está chegando! Depois eu vou aí, mulher! Tchau! Um bom prazer! O que foi que aconteceu aqui dentro da minha casa, hein? A gente está esperando que a senhora responda! É! Ô, Jaquinha! Vem aqui! O que é isso aqui, hein? Foi Janinelle que pegou a minha jantar de fuga! Foi na 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 fuga! Escondido! No seu quarto! O que? Comida! Pronto! Escondido! Pronto! Cada um tem seus armários! Eu vi que aqui esteja, minha fia! E vocês querem a minha querida da minha casa? A gente vê! Porque a gente encontrou essa criança pedindo esmola na rua! Quem? Ele! Não, meu filho! E por que foi que desfocou dessa? A gente que viu! Ele veio pedir a gente! Não! Minha fia! Você acha! Olha! Só para vocês não virem com cor de novo! Porque eu já estou aqui aperreada! Tá certo! Vocês já estão vendo vocês acham! Que uma fatura dessa! De bolacha! Jogar em todo o seu magasino! Estou passando necessidade! Estava escondida! Fizeram uma fecha, né? Não! Encontraram a comida escondida! Não, minha fia! Escondida não! Estava dentro do meu armário! Porque quando eles pediram! E eles disseram que a senhora não vai! Eles pegaram escondido! E estava até com medo de apanhar! Se a senhora disse que eles... Agora me digam uma coisa! Como é que não vai ficar escondido! Se eles quando eu saio! Se quando chega! Ele faz uma coisa dessa! Para estragar a comida todo dia! Vou fazer o que? Tem que esconder! Porque como é que eu faço? Eu pego a comida! Distribuo! Igual pra todo mundo! Minha fia! Entendeu? Não é o correto! Dona mulher! A pessoa não vai fazer isso! Então é isso que eu faço! Oh meu Deus! Não! Oi minha fia! A gente recebeu denúncia de novo de vocês! Só que dessa vez! Você disse que estava sem dinheiro para comprar! Para comprar a feira! Para dentro de casa! Não! E como é que a senhora tem dinheiro para fazer Comprar todo mundo que passa ai na porta? É! Minha chegoia! Sinceramente vocês não vão comprar vocês! Por que que vocês não vão se meter na vida? Nós estamos fazendo o nosso trabalho! Na minha vida! Ah pois pronto! Minha fia! Eu faço! Eu compro a quem eu quiser! O dinheiro quando trabalha é meu! Tudo que eu pego é meu! Então eu vou lhe fazer o que eu quiser! Eu também! A senhora dá a comida para eles! Agora só estou gostando de vocês virem aqui na minha casa e ficar sincronizando! Por favor! Por favor! Por favor! O meu marido é quem anda com cartão é! Eu já disse! Foi como você viu naquele dia! Né! Eu não posso fazer nada! Eu não sei nem onde é! No leste dos cachorros ele anda! Ele só parece que está aqui! Eu não sei nem onde é que ele anda! Só que eu não sei nem onde é que ele anda! Viu? Aí pronto! Eu não sei nem onde é que ele anda! É a roupa do seu filho e a senhora não estão bem vestidas! Minha fia! É como eu disse! Eu estou bem vestida! Não tem concezinha a era que eu estava bem vestida? Tava! Não! Eu não estava! Vou você diga a verdade! Porque aqui da linha não é roupa de dizer que está bem vestida! Eu não sei nem onde ele vai falar com a roupa dos seus filhos! Ele vai dizer que a senhora não estava bem vestida! Minha fia! Quando uma pessoa tá dentro de casa é uma coisa. Se eu tô bonita assim, se eu tô bem vestida assim, se eu tô vestida assim, é porque eu fui sair, fui resolver minhas fórmulas, foi, 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 foi. E seus filhos, por que não saem? Qual o dinheiro que o seu filho pede esmola? Foi. Você não deu uma questão ainda porque você sabe que ele é doido. Viu? Não, minha filha, eu simplesmente eu fui fazer as coisas que era necessidade de fazer. Viu? Agora, se eu tô, tô de comida, tem rapadura pra comer, tem bolacha pra comer, tem algumas coisas, tem com pão de raios. Ai, minha senhora, eles tão comendo, eu, eu escuto, eu já fui na escola, já frequentei a escola, e eu já conversei com eles, e eles dizem que até farinha seca eles tão comendo. É verdade. Meus próprios filhos. Eles hoje, eles disseram que hoje tão comendo, porque pegaram e escondendo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não peguei a roupa. Ô, Jaiquinha, minha filha, vem aqui. Diga pra mamãe, diga pra todo mundo. Minha filha, você aqui, come não. Eu, eu, eu como. Eu, eu como cuscuz. Só cuscuz. Não, cuscuz é uma comida que tá assustada. Minha senhora, a situação tá muito difícil. A gente vai ter que encaminhar seu caso pra, pra, pra o juiz. Porque quem vai ter que acompanhar agora é ele. Que eu achei que eu ia chegar aqui, a situação ia estar melhor pra estar pior. Só que é que me deixa triste. Me deixa triste porque eu faço de tudo nessa casa, e esses filhos não agradam, e ficam dizendo que faz a mão. Outra coisa. Tu tá falando meu, Miele. Tu tá fazendo família, minha filha. Só com farinha e com os pés. Outra coisa, senhora. Vem aqui, cuscuz. Eu vou dar minha mão. Eu vou dar minha mão. Eu vou dar minha mão. Oi, oi, oi. Escute, olha. Outra coisa. A senhora tá abandonando seus filhos. Porque a senhora saiu. E não deixou ninguém. Ninguém olhando eles. A senhora acha que essas crianças têm condição de ficar sozinha na casa? Mãe, peraí, deixa eu dizer alguma coisa. Você tá na minha casa. Tá, calma. Você não tem aqui a obrigação nem de vir pra casa dos outros incomodados, deixando ele direito, é? Olha, a gente só diz o que isso. Oi, sim, mas é pra casa da bexiga. Vocês vão querer botar direito fora daqui. Quem vai cuidar de vocês agora? É o juiz. Viu? É o juiz. Porque a situação aqui tá cada vez penada. Manda o juiz em cuidar da casa. Manda ele em cuidar da casa, porque tem família, não. Vocês desapareçam daqui. Por favor, não bota nem os pés aqui. Só não pode ir trometida. Não, não. Cuidado de vocês. Vocês vão me descargar e ir pra cadeia. Não, não. Cuidado de vocês. Bande for o quê? Vocês vão procurar o que fazer. Monja, sem vergonha. Agora, eu te saturno. Eu te saturno, joita safada. E a casa vai pagar a série agora. Bora, a gente tá aqui a casa. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Pegue ligeiro. E você também. Quem vai fazer essa bagunça aqui? Vem aqui, dois, sem vergonha. Pera aí, bicho safado. Pera aí, bicho sem vergonha. Volta aqui. Volta aqui, você que tava bagunça agora. Olha, segue. Volta aqui. Você vai agora, bicho safado. Você tá me ensinando que você é, mas vai ficar aí sem fazer nada. Segue. Vai, vai, tome. Tome. Então, você aprende a fazer essa bagunça, viu? Pra isso não é doido? Bora, pega a vassoura. Pega a vassoura. Pega a vassoura, ele rasgou a camisa. Pega a vassoura. Ó, mãe, ó. Pega a vassoura, ele rasgou a camisa, ó. Bicho safado. Manda isso sem vergonha. Bora, vim, pá. Mas eu já tô por aqui com vocês, viu? Próximo. Pega a vassoura agora. Próximo. Vem aqui. Ah. Bola, cabelo da gente tá aqui, viu? Tudo arrumadinho. Eu quero um pato, eu quero um pato. Eu quero um pato, eu quero um pato. Esse esmoto é perfeito. Muito lindo. Muito lindo. Jurema! Ixi, mãe, eu não acredito, não. Olha, Jurema. O que foi? Chegou, foi. Pró, minha amiga. Chegou agora, você devia morar na rua. Devia morar na rua. Passou dois dias na rua, chega agora, é só que alguém ainda aqui dentro. Eu quero dinheiro. Sai pra lá, vagabundo. Como você vai tudo arrumado assim? Pra o lugar que nem me interessa. Pra o lugar que nem me interessa a você. Isso é o modo de falar? É, tá pedindo satisfação de ter aqui. Faça o favor. Oi, passei agora. Ai, Diez. Ai, ae. 啊i. Tem que filmar lá! Tem que filmar lá! Tem que filmar lá! Mãe! 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 Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Mãe! Mãe! Ele apurrou ela! Ela é do hospital! Mãe! Manda uma ambulância para o ar que você descerá à vista! Mãe! Está doido! Me socorro! Meu carinho! Cai na casa enquanto a ambulância chega! Mãe! 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 Temerographer! Mãe! Mãe amadir! Mãe amadir! Amores! Olha o que a mãe preparou! Olha! Olha o que a mãe preparou! Olha o cuscuz, delicioso! Cuscuz com carne, adoro! Gosta, filho? Não sabia que você ia adorar! Mãe, tá o que aqui dentro? Não vai acostumar a comer cuscuz, porque não vem não! Esse aqui é o que dentro? É carne, tem azeite! Isso aqui! Aí a refrigera é um barbinar e ensina! Diz aí, filho, o tanto! Tá ótimo! Quero mais! Obrigada! Tem mais uma, filha! É, porque eu sou hoje! Não, me enche o bucho! Porque eu sou hoje! Mamãe hoje tá feliz! Eu já tenho um erro, já tenho um erro! Volta eu, né? Eu acho que voltei eu, né? Descobrirá a beleza dessa mulher! Espera aí! Vai colocar a refrigera aí pra todo mundo aí! Fazer um brinde! Espera! Fazer um brinde pra todo mundo! Que a gente hoje está feliz! Ah, encostar um copo no outro! Aê! 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 Eu não vou comer assim não, mãe! Vai lá, meu filha! Aqui mesmo! Aê! Aê! Tá delicioso! Aê! Tá bom! Tá uma delícia, né? Pronto! Vamos ver todo mundo, meus amores! Aê! 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 Aê!